Se você não tem forno, não tem problema, você não vai ficar sem fazer este pão Fique comigo aí até o final deste vídeo para você acompanhar passo a passo E os ingredientes com certeza você tem todos aí na sua casa Então vamos comigo lá para este vídeo? Mas antes quero te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então eu vou esperar um pouquinho Vai lá, se inscreve, toca o sininho para você receber as notificações Compartilha aí na sua rede social para o crescimento do canal Então sem mais demoras, vamos lá comigo? Amores, para começarmos aqui a nossa receita Eu vou precisar de 200 ml de água morna Uma colherinha de café de sal Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de sopa de margarina ou manteiga Que são 15 gramas Uma colher de sopa são 15 gramas E já vamos acrescentar aqui também O nosso fermento biológico seco Que são 10 gramas, um envelopinho Vamos mexer aqui Vamos mexer aqui bem mexidinho E já vamos acrescentar aqui Duas xícaras de farinha de trigo A minha xícara, ela tem 240 ml Então eu meço sempre nesses copos aqui Medidor Então são 240 ml É a minha xícara Então vai duas xícaras de farinha de trigo E vamos mexer aqui Você não precisa sovar esta massa E assim é o ponto da nossa massa Fica uma massa meia pegajosa E o que nós vamos fazer aqui Eu mexi ela durante uns 5 minutos E agora o que nós vamos fazer aqui Nós vamos cobrir Se a sua tigela tiver tampa É só você tampar ela Eu vou cobrir com um filme plástico E vou deixar aqui Esta massa dobrar de volume Então eu vou colocar ela Dentro de um lugar bem quentinho Eu vou colocar a minha dentro do micro-ondas Mas desligado É só para a massa ficar lá bem abafadinha Porque aí ela cresce mais rápido Eu já volto com vocês Meus amores A nossa massa Ela já cresceu aqui Agora o que a gente vai fazer Aqui eu deixei um pouco de farinha Vou colocar esta massa Aqui na pia Antes Vou polvilhar aqui um pouco de farinha Na pedra da pia Bem sequinha A pia tem que estar E vou colocar aqui A nossa massa E vou dar só aqui Uma leve mexida Com um pouquinho de farinha Bem pouquinho mesmo Não precisa sovar ela não É só para a gente agora Rechear os nossos pãezinhos Então olha Nós vamos agora aqui Dividir a nossa massa Ela sempre fica Grudando um pouco Isso é normal Aqui desta massa Porque ela é uma massa Diferente Vamos aqui fazer Oito bolinhas Se der mais Não tem problema Depende do tamanho Do pãozinho Que você quer fazer Agora meninas Aqui ó É o nosso recheio Aqui eu tenho Queijo prata E presunto Aí eu piquei Ele bem picadinho Coloquei Três colheres De requeijão Coloquei Salsinha E também Coloquei Orégano E mexi Bem Você pode fazer Recheio de frango De calabresa O recheio Que você gostar Aí na sua casa Aí nós vamos Pegando aqui ó Delicadamente A nossa massa Sempre abrindo ela Com um pouquinho De farinha Você abre bem A sua massa Vamos colocar aqui O nosso recheio E fechar Bem Esta massinha Como um pãozinho Mesmo Já dividi As nossas bolinhas Agora ó O primeiro passo Vou untar Aqui ó Uma frigideira Com um pouquinho Só de azeite Uma frigideira Antiaderente Que é mais fácil Para a gente Aí assar Os nossos pãezinhos Então meninas ó Eu já recheei aqui ó Todos os nossos pãezinhos Agora a gente vai Deixar ele crescer Novamente Por uns dez minutinhos Como ó Tampadinho A gente vai Tampar ele aqui ó E deixar ele aqui Descansando Por dez minutos Quando eu for Colocar ele Para assar Ali no fogão Aí eu vou mostrar Para vocês Fiquem aí Tá? Já volto Meninas ó Ele já cresceu Bastante Tá vendo ó Do jeito que ele Está aqui ó Se você quiser Colocar ele No forno Também Pode assar No forno Então aqui ó No fogão O que a gente Vai fazer? Vamos ligar Aqui O fogão Você vai deixar O seu fogo No mais baixo Que tiver aí Bem baixinho Mesmo Tem que ficar O fogo E vamos deixar Aqui ó Ele assando Aqui na frigideira E eu vou mostrando Para vocês Passo a passo A hora que ele Dê aqui Uma assadinha Aí eu já Mostro Para vocês ó Eu vou deixar Ele aqui ó Tampadinho Para ele Aqui assar Ó meus amores Agora ela já Assou de um lado A gente vai Virar ela Então para virar Eu coloco um papel Manteiga No prato Porque como a massa Está crua Aqui em cima Se a gente Colocar aqui no prato Vai grudar Então é para facilitar Para a gente Virar a nossa massa Tá bom? Então meninas ó Tá vendo? Agora a gente Coloca o outro lado Para assar Com o papel Manteiga Mas ó Uma observação O meu fogão Não tem a chama Tá vendo? Então se o seu Tiver a chama Você tem que cortar Aqui todo o papel Ou se não Você também pode Pôr papel alumínio Então fica aí Essa dica Para você Tá bom? Amores Aqui está A nossa receita Aqui ó Finalizada Aí a sugestão Com um suco Com ketchup Fica maravilhoso Então faça E deixe lá Nos comentários O que você achou Desta maravilha Deste pão recheado Aqui ó Com queijo Presunto E o melhor Ele é feito Na frigideira Vou estar cortando Um aqui Para vocês Verem Que delícia Que fica Ele fica Super macio Ó